Olá a todos, eu queria mostrar para vocês o aplicativo desktop da Amazon, para ler Kingdom. Eu já usei o simulador, porque é para publicar os livros, você tem o simulador, que eu achei também legal, eu já mostrei para vocês em alguns vídeos, tem também para o browser, o simulador, ele na verdade é para simular como vai aparecer no tablet, smartphone e assim por diante. Tem também no site, que eu já mostrei para vocês em um vídeo lá como fica, mas o que eu mais gostei até agora foi exatamente o para o desktop, porque eu achei bem mais legal, eu achei bem mais completo. Aqui seria minha biblioteca, a biblioteca é automaticamente importada, quando você faz o download, ele vai aparecer para você, eu não sei exatamente como vai aparecer para vocês como estudantes, mas talvez se você colocar no Google, vocês vão achar como que baixa, mas quando você baixou, você instala, quando você instalou, é só você, quando você entra, não lembro exatamente o passo a passo, mas é super fácil, você somente faz o login com a sua conta da Amazon e automaticamente ele já faz a sincronia, se porventura você comprar um novo livro, se você baixar um novo livro, assim que você entrar, ele já faz de novo a sincronia. Claro, eu acho que você pode, não fiz, mas muito provavelmente você pode, você pode também ir lá e talvez desativar essa atualização automática. Mas o mais importante, sabe, que eu achei super legal, uma funcionalidade legal que você pode também abrir PDF, por exemplo, isso aqui é um PDF, é do meu computador, você pode basicamente abrir um PDF do seu computador, tá vendo? Você pode usar também para poder ler PDF, então, é por isso que eu achei super completo, né, achei super completo, porque, assim, além de você poder ler, além de você poder ler, né, não sei porque não tá abrindo, mas ele abre, né, por que que não tá abrindo, eu não sei, ah, abriu, tá vendo? Aí ele funcionou como um e-book mesmo, tá vendo? Apesar de que o PDF a gente não precisa, né, o PDF ele já tem o leitor de PDF, mas tipo, porventura você não tiver o leitor de PDF, né, Só que para e-book, né, para e-book, especialmente para o Kindle, né, que o Kindle, na verdade, é específico da Amazon, eu não sei se você consegue abrir, não sei se você consegue abrir e-book em outros, em outros leitores, mas, por exemplo, esse aqui, ó, uma vez eu tentei achar alguns, é, achar alguns leitores, né, online para e-book, e são difíceis de achar, e são pagos, os que você acha que são livros, eles não são bons, sabe? Por exemplo, pensa aqui que é Ice Cream, ele é pago, então, mas você pode usar ele livremente, mas ele fica mostrando mensagem, entendeu? É bem chatinho as mensagens que ele mostra, né, mas o formato é mais ou menos o mesmo, né, não sei se você consegue abrir o Kindle nele, mas aqui são os que eu baixei, aqui tá o meu livro mais recente, né, que é o Mercado da Criatividade, tá o meu outro de Programação, aqui tá o nosso de Iniciação Científica, e aqui, então, os livros eu baixei de graça, né, quando a pessoa lança o livro, algumas pessoas colocam o livro de graça, aqui tá o meu outro livro, as pessoas conseguem, é, disponibilizam de graça, mas só pra mostrar pra vocês uma coisa legal aqui, eu vou abrir, é, o meu mais recente, né, tá vendo aqui, ó, e o mais legal também aqui também é essa marquinha de baixo aqui, essa marquinha que ele tá dizendo que baixou o livro pra você, né, o que você quer dizer que você pode ler ele fora da, sem internet, às vezes pra viajar, se baixa, né, e você consegue ver, né, quando você abre, né, é... Também, né, que legal, ele já meio que marca onde você parou, entendeu, isso eu achei super legal, é, você pode colocar, também, aqui, uma coisa legal que eu queria mostrar é isso, né, aqui, tá vendo, aqui, ó, aqui eu abri a página inteira, você pode abrir aqui, ó, é, também fica grandão, né, porque, pelo menos, do lado da web, eu não consegui fazer ele ficar grandão, sabe, e às vezes eu acho chato, eu acho meio chato, é que você pode colocar várias páginas, se você quiser, página dupla, você pode colocar mais de uma página, tá vendo, você pode colocar três páginas, tá vendo, se você quiser ler, você pode ler aqui em cima, página dupla aqui, só que, assim, pra fazer o, o, é, eu queria mostrar pra vocês aqui, mas aí eu não sei onde que tá, né, deixa eu ver se eu acho aqui, porque, assim, quando você baixar ele, ele vai tá com a, com a tela pequena, né, só que eu queria mostrar pra você, assim, eu não lembro como que eu fiz a tela ficar grande, né, também, assim, porque quando você baixar ele, ele vai vir com a tela, ele vai vir com a tela, tipo assim, um pedaço daqui, tipo, como se ele fosse mesmo um tablet, né, só que eu não lembro, aonde que eu, eu lembro que eu mexi, né, mexi em algumas coisas aqui, depois de, acho que foi em visualizar, né, é, eu demorei um pouco pra descobrir como é que fazia isso, né, sincronizar, demorei um pouco pra, pra achar, né, isso que eu queria mostrar pra vocês, porque, muito provavelmente, quando você for, é, quando você baixar, né, uma das coisas mais, talvez, importante, legal, que você vai ver, vai ser como que, é, eu não, eu não lembro aonde que eu fiz, mas, mas dá pra você saber, é importante você saber que dá pra fazer, eu não lembro, mas você vai ter que mexer em algum lugar, né, é, vai ter que achar aqui, só que eu não lembro aonde que tá essa opção, né, muito provavelmente, se você, quando você vai baixar pro meu caso, ele vai tá com uma página, é, tá vendo, aqui você pode mexer com, ah, achei, tá aqui, ó, você vai aqui, achei, tá aqui, ó, você vai aqui no, tá vendo aqui na letra, né, na letra, tá vendo, largura, né, largura, vai desde, tá vendo aqui, ó, quando você baixar ele, vai tá aqui, ó, quando você baixar ele, ele vai tá aqui, tá vendo, ó, quando você baixar, eu não sei porquê eles colocam isso como, tá vendo, vai tá assim, ó, parecendo um livro normal, eu acho meio chatinho, tá vendo, eu prefiro com a tela toda aberta, sabe, mesmo que você tentar abrir aqui, ó, também vai ficar assim, ó, não acho, tá vendo, é, vai ficar assim, tá vendo, aqui não faz diferença, mas, mas isso, eu acho bastante chato, né, não sei se, talvez, cada pessoa, tá vendo, deve ser ler assim, ó, talvez cada pessoa tem um jeito diferente de focar, entendeu, acho mais bonito desse jeito, até branquinho desse jeito, mas, o ruim que desse jeito aqui, ó, é, eu não sei se, aqui não sei onde tá, não, mas, eu vi como, é, eu fiquei até preocupado, mas agora descobri que não tem mais problema, as tabelas, né, quando você pega a tabela, né, a tabela, ela fica desfocada, sabe, se você fizer desse jeito aqui, ó, a tabela, ela fica meio que estranha, ela fica assim, tipo, um pedaço aqui, aí fica, não fica legal, mas pra terça é legal, mas pra tabela, você acha melhor você abrir, e aqui também tem as funções, é muito parecido com as funções lá do, lá do, tá vendo aqui, ó, anotação, tá vendo, funcionário, é, você pode fazer as marcações, e tudo isso vai também lá pro, é, tá vendo, vai pro seu, é, tá vendo aqui, ó, mostrar a caderno, né, é, você tem todas as marcações, tá vendo aqui, ó, marcaçou, marcou, né, você pode, entendeu, eu acho super completo, né, eu tô aprendendo a usar o Kindle, e eu gostando muito, tá, mas é legal, porque ele sincroniza com a nuvem, né, da, da Amazon, e quer dizer que, como tá sincronizado, você acaba tendo acesso a, a, né, você acaba tendo acesso a várias, você pode marcar a página, sabe, eu, tem bastante coisa legal, eu tô aprendendo a usar ainda, mas tô gostando, porque eu só vou mostrar pra você, eu tava bastante ansioso, eu gostei muito, sabe, eu, eu tô aprendendo a usar aqui ainda, talvez uma coisa mais legal que eu gostei também é isso aqui, tá vendo, é que lá no, 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 no browser, quando você aperta a notinha aqui, ó, qualquer notinha, ele vai lá no final, e é chato, porque aí fica um livro, tipo, um livro normal, sabe, você vai lá no final, e volta no final, mas aqui não, aqui ele faz igual um tablet de verdade, sabe, tá vendo aqui, ó, ele aparece pra você, tá vendo aqui, ó, aí você vai se você quiser, viu, que legal, primeiro ele apareceu, você pode ler, né, deixa eu ver se eu acho aqui com outro ponto, quer ver, ó, é, você vai aqui, é, é, quer ver, você vai aqui, né, conteúdo, é fácil, tá vendo, aqui tem a marquinha aqui, tá vendo, ó, apertou, tá vendo aqui, ó, apareceu aqui, ó, tá vendo, apareceu, não tô achando a pé, acho legal que você não precisa sair do texto, entendeu, isso que eu acho super legal, é, pessoal, que eu só vou mostrar pra vocês mesmo, então, é, que eu tava bastante ansioso pra mostrar isso, porque eu gostei muito, achei muito legal, tô aprendendo a usar a Kindle, como autor, né, eu acho legal também que eu tenha essa experiência de, de leitor, né, pra saber, é, as formas que eu posso, talvez, melhorar pra vocês a experiência, abração a todos, então, e bons estudos.